Pronto, gente, vamos continuar as nossas aulas de terça-feira, tá bom? Como hoje é terça-feira, as aulas são referentes à terça-feira, nós já tivemos a aula de filosofia e agora nós vamos continuar essas aulas com a nossa aula de geografia. Vamos fazer a correção no módulo 1 das páginas que nós trabalhamos semana passada, que foi a página 236, tá bom? Bom, esta página aqui, tá bom? 236, que dizia assim, Mariana gosta de brincar em seu quarto. Vamos descobrir com qual brinquedo ela prefere brincar? Leia as dicas com a ajuda do professor e depois contorne o brinquedo na fotografia a seguir. Então eu li as dicas para vocês e expliquei como vocês deveriam proceder. Aí o item A diz assim, o brinquedo está próximo da mesa amarela. Qual será esse brinquedo? Aí tem um monte de brinquedos, mas qual será esse brinquedo que está próximo a essa mesa amarela? Item B, próxima dica. Maria gosta de dormir abraçadinha com ele. Maria gosta de dormir abraçadinha com ele. Qual será desses brinquedos que ela consegue dormir abraçadinha com ele? Será que ela dorme abraçadinha com essa mochila? Com esse porta-lápis, cheio de lápis aí em cima da mesa, com esse banco? O que será, hein? E o item C, terceira dica. Ele está em cima do banco branco. Qual foi mesmo? Qual é esse brinquedo? Isso é o urso. Então, você circulou o urso, tá bom? Questão de número dois. Pinte um material escolar que, na realidade, é maior que o tubo de cola. Aí nós temos a cola, o apontador. Será que o apontador, ele é maior do que a cola? O que é que vocês acham? Que o apontador é maior do que a cola? Ou o estojo é maior do que a cola? Qual foi o que você pintou? Muito bem, vocês pintaram o estojo. Parabéns! O estojo é maior. O estojo, você coloca um monte de lápis, coloca borracha, coloca um monte de coisa. E a cola é um vidro, não é tão grande, tá bom? Página 237, você iria, ó, desenhe o trajeto de cada material escolar até a saída e depois pinte. Então, você iria fazer o trajeto até a saída de cada um desses materiais escolar. Temos o apontador, a mochila e a tesoura. Depois, você iria escrever o nome em cada um dos quadrinhos onde está indicando a saída, né? E o item B, contorne os materiais escolares do labirinto conforme as orientações a seguir. Contorne de verde o material escolar visto de frente. Qual é esse material escolar que você via de frente? Qual foi? Muito bem, a mochila. Então, você iria contornar de verde. A tia não está, mas está circulada. A mochila, tá bom? Próximo, contorne de azul o material escolar visto do alto e de lado. Qual foi esse material? Foi a tesoura ou foi o apontador? Muito bem, foi o apontador. E contorne de vermelho o material escolar visto do alto de cima para baixo. Que era exatamente a tesoura, tá bom? Tesoura. Agora, nós vamos lá na página 238. Com a ajuda do professor, leia as frases a seguir. Relacione cada frase à imagem correspondente. Então, você iria... A tia fez a leitura aqui para vocês de todas essas frases. E vocês iriam colocar... Cada uma dessas imagens abaixo, elas estão com o numeral. Então, você iria colocar o número correspondente a cada uma das imagens, de acordo com a frase. Lavar as mãos antes de dormir. É a imagem 3. Onde a menina está comendo melancia. Fazer os trabalhos escolares com cuidado e atenção. A imagem de número 4. Tem uma criança, juntamente, provavelmente com a sua mãe, fazendo a atividade. Jogar a sujeira produzida pelos animais nas lixeiras corretas. Olha aí. Tem uma criança com um adulto com os animais. Então, a imagem de número 2. Esperar a vez na fila, respeitando a vez do colega. Que imagem é onde tem as crianças brincando? Qual é o número? Número 1. Então, você iria fazer assim, ó. Numerar exatamente como está aqui. Tá bom? Agora, nós encerramos o módulo 1 com os conteúdos de geografia. E nós vamos passar para o módulo 2. Nós ontem já começamos lá o módulo 2, a disciplina de português. Conteúdo de português. Módulo 2. E você vai abrir, na página de número, 198. Número 198. Tá bom? Aí, como é o nome deste conteúdo? Desse capítulo. Melhor dizendo. Eu e minha moradia. Aqui nós temos três moradias. Vocês conseguem reconhecer essas moradias? É a moradia dos três porquinhos. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês. Para que vocês tenham essa noção das moradias. Essa aqui é uma casa de palha. Essa é a casa de madeira. E essa é a casa de tijolos. Nós ainda vamos mais na frente desse capítulo. Nós vamos conhecer os tipos de moradia. Tá bom? Mas aqui foi só mesmo para que vocês tenham a noção do que seja moradia. Moradia é o lugar que nos abriga. Da chuva, do calor. E aqui diz assim. Eu e minha moradia. A casa onde moramos é um lugar muito importante para nós. É o nosso lar. Nele sentimos que estamos protegidos pela nossa família. Eu estava preparando essa aula e eu comecei a refletir sobre a importância de termos uma casa. De termos essa moradia que nos abriga do calor. Do calor não. Do sol. Da chuva. Nos protege de tantas coisas. E hoje, a nossa casa, o nosso lar, tem sido um dos lugares mais importantes para nós. Vocês param para pensar juntamente com a tia. Todos nós precisamos ficar em casa. Dentro da nossa moradia. Porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? E o lugar mais seguro para estarmos é onde? É dentro da nossa casa. Todas as pessoas têm direito à moradia. Mas nós sabemos que tem muita gente que ainda não tem a sua casa. Que não tem a sua moradia. E mora na rua, infelizmente. Mas isso será algo que vocês irão aprender com o decorrer do tempo. Por que elas não têm moradia? E aqui vocês podem observar, nessa imagem, que nós temos uma criança. Ele está montando com algumas peças de madeira. O que nós podemos chamar de casas, né? De moradia. E aqui diz assim. Você já brincou com casas em miniatura? Ou já construiu casas com brinquedos de montagem? Como fez o menino da fotografia? Geralmente vocês... Tem criança que gosta de pegar aquelas peçinhas e montar. Escolha uma palavra que combine com a sua casa. Por exemplo, a sua casa é grande, é pequena. A sua casa é bonita, é arejada. Como é a sua casa? Você escolhe uma só palavra e você vai responder, tá bom? Na página 200, página de número 200. Essa aqui, página de número 200. A importância da moradia, até já adiantou um pouco, né? Como é importante a nossa casa. A moradia é o lugar onde nos abrigamos. Nela, descansamos e nos protegemos do calor, do sol, do frio, da chuva, do vento. E de outras coisas, da violência em casa, também convivemos com as pessoas da nossa família. E aprendemos muito com elas. Principalmente agora, esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivenciando muita coisa que nós antes não tínhamos tempo. Você tem passado mais tempo com a sua família. Com certeza vocês têm se reinventado. Têm criado algumas coisas para passar o tempo. Têm conversado mais. Têm tido mais tempo para vocês. Então, e tudo isso está acontecendo onde? Dentro da casa de vocês. Da moradia. Da moradia de cada um de nós. Eu estou passando muito tempo na minha moradia. Com o meu filho. E vocês, como é que vocês estão passando esse tempo? Com a família de vocês? Vocês estão com a mamãe? Com o papai? Como é que vocês estão se cuidando? Na moradia de vocês? Vocês têm cuidado desse lugar tão maravilhoso que é a sua casa? Têm limpado? Tem sido um local que você tenha organizado? Seus brinquedos? Seus livros? O seu quarto? Como é que você está cuidando dele? Tá bom? Na página 201, diz assim. Desenhe sua moradia no espaço baixo. Você vai desenhar bem bonita aqui a sua moradia. E você vai pintá-la. Vai deixar ela bem bonita. Eu quero receber essas atividades. E eu vou observar como é cada uma dessas moradias. Tá bom? Então, até daqui a pouco, nós vamos voltar já já com a nossa aula de gramática, né? De português relacionado à nossa gramática. Vá logo aí pegando a sua gramática que nós vamos já fazer a correção. E vamos dar início também, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau.